Who would have thought that Public Square could change a city? Peraí, esse negócio não vai funcionar em inglês, troca. E que o teatro independente paulistano pudesse mudar o mundo. O problema é essa voz, troca. Foi então que o grupo de teatro, Os Sátiros, teve uma ideia incrível. Contratar um diretor gringo pra fazer um filme brasileiro. Acho excelente a ideia de fazer um documentário sobre esse evento. Só acho inútil. Eu acho importante, em primeiro lugar, lembrar que São Paulo tem uma grande vocação pro turismo cultural. O real e o fictício se mezclam absolutamente, não? Você vai ser a actriz do filme? Ele é uma mistura, assim, de Michael Gondrye com David Fincher. É um documentário, certo? Sim. E por que precisamos de uma actriz no filme? Não existe teatro. As pessoas odeiam teatro. E por que precisamos de uma actriz no filme do 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 filme